Caixa d'água, na terra do papai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me sabe Menina, tô te olhando, você é linda demais Eu vim de um cavaltante, querido, não dito, tá? Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do papai Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do papai Você tá na caixa d'água, na terra do papai Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do papai Caixa d'água na terra do copaia do copaia Caixa d'água na terra do copaia do copaia Menina tô te olhando, você é linda de mãos Tô dançando desse jeito, pra seguir me senta em fãs Menina tô te olhando, você é linda de mãos Tô dançando desse jeito, pra seguir me senta em fãs Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água na terra do copaia Caixa d'água na terra do copaia do copaia Menina tô te olhando, você é linda de mãos Tô dançando desse jeito, pra seguir me senta em fãs Menina tô te olhando, você é linda de mãos Tô dançando desse jeito, pra seguir me senta em fãs Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do papai Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do Popeye Na caixa d'água, na terra do Popeye Menina tô te olhando, você é linda demais Eu dançando desse jeito, eu sei que me santa em fãs Menina tô te olhando, você é linda demais Eu dançando desse jeito, eu sei que me santa em fãs Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do Popeye Tchau